Enquanto o bolo está assando, eu vou estar preparando o creme para o bolo. Agora vamos aos ingredientes. Para fazer esse recheio para o bolo, vamos precisar de 700 ml de leite. Eu usei de caixinha, mas acredito que pode ser qualquer um. Leite condensado. Uma lata e meia. Quatro colheres de amido de milho. E duas gemas peneiradas. Essa realmente tem que ser peneirada. Caso contrário, aquela película pode deixar com cheiro e gosto de ovo. O nosso recheio. Agora é ir para a panela. Vamos lá. E agora eu vou lá para o fogão para fazer esse creme. Não consegui um ângulo bom para eu estar gravando lá no fogão. Então eu vou deixar a câmera aqui e vou fazendo lá. Falando para vocês o que eu vou colocando e como vou estar colocando. Acredito que eu não tenho muito segredo nisso. Porque na realidade eu nunca fiz esse creme. É a primeira vez e eu vou estar mostrando para vocês. Se não ficar bom, vocês vão ver. Se ficar bom, vocês vão ver também. Então vamos ver se eu consigo fazer esse creme. Como o amido, em contato com o líquido, geralmente ele empelota. Então eu vou tentar, antes de aquecer a panela. Antes de aquecer a panela, eu vou misturar o leite com o amido para tentar não empelotar. Eu não lembro como era a ordem, mas eu vou tentar dessa forma e vamos ver se vai dar certo. O leite, o amido, o amido. Pronto. Já descolei o amido de baixo da panela, do fundo da panela. E agora eu vou colocar no fogão. Bem, aqui no fogão eu vou adicionar as duas gemas de ovos. E não se empolgue. É uma lata e meia, não se empolgue. Agora tem que mexer até que chegue a consistência. Como esse aqui é plástico, então eu vou trocar ele pela colher de pau. Para que o leite não firme e derrame. O fogo tem que ser médio para baixo. Que no meu eu vou deixar no número 3, porque ele é elétrico. E vou mexendo. Esse creme é um pouco demorado mesmo, para pegar a consistência. E não tem que ter paciência. E agora eu estou mexendo bem, porque ele está bem creme mesmo. Ele já está querendo dar aquela empelotada. Ele não pode empelotar. Na verdade, ele não pode empelotar. Mas se ele empelotar um pouquinho, curva com o meu pai, então não vai ter problema. Ele está bem grossinho. Eu vou deixar um pouquinho mais aqui. Vou fazer um teste. Vou ver se ele está bom ou não. Vou pegar a colher. Vou dar uma longuzadinha nela assim. E passar o dedo. Não está escorrendo. Estou dando um pouco bom. O sabor também está ótimo. Tirar o fogo e o som que queima. Uau! Está muito bom. É um creme suave. E ao mesmo tempo doce. Realmente, ele é um ótimo creme para colocar frutas dentro. Só que como ele ainda está quente, vou esperar a misturar um pouco. E como a panela está quente, mexe de vez em quando, para não queimar o fundo. Isso é sismo a minha. Não sei se realmente queimam ou não. Mas se queimar, pelo menos isso eu não vou... Eu mexendo, eu sei que não vai queimar. E se não queimar, pelo menos minha consciência está tranquila. Ficou assim o creme. Assim. Agora ele vai esfriar e vai formar aquela nata em cima. Mas tudo bem. O bolo não está quente, mas ele também não está frio. Então, eu vou comendo de... Tentar... Desenformar ele... Não se enformar direito. Para desenformar o bolo, eu vou desenformar nessa travessa. É... Ela é do forno mesmo. Mas... Ela é do forno mesmo, mas é para usar ele como micro-ondas. Mas eu vou estar usando ele para desenformar, que eu acho que vai ficar bonitinho aqui em cima. Vamos ver o que vai estar, né? Vamos tentar desenformar isso. Vai desenformar! Então, vamos lá. E aí, desenformou. Agora virar ele de uma cabeça. Prontinho, minutinho. Colocar no meio. Tirar a farinha. Olha como ele fica alto. A minha mãe geralmente faz dessa forma. Para... Para rechear. Porque dá para, pelo menos, rechear uma vez. E se for necessário, eu tirar a tampa. Mas eu não vou tirar. Eu acho. Não tiro, não sei. Porque ficou meio moreninho aqui. Mas acho que sei que ficou uma delícia para comer. Todo açúcar, né? Ele dá uma morenada mesmo. Vamos ver o que dá para fazer. Vamos lá. Como o fio dental aqui de casa, ele é aquelas tiras um pouco mais... É mais em tira do que em fio. Então, eu peguei uma linha de costura mesmo. Vou enrolar no dedo. E vou tentar tirar a parte de cima. Mas vai fazendo um movimento assim de zigue-zague. Para ir cortando o bolo. Cuidado para o seu zigue-zague não sair assim. Senão vai ficar muito estranho. O bolo não vai ficar reto. Ele vai ficar, né? Onduadinho. Vamos ver como ficou o meu. Ficou meio... Ele ficou meio... Meio... Onduado. Vamos ver no verdade. Eu dei uma quebradinha, mas acho que dá de novo. Ou não. Acho que tudo bem. Eu me tirei assim que vai ser um pouquinho mais complicado. Ele ficou bem mais fino que o outro. Ó, bem fininho. Então, eu vou precisar de uma tábua. Eu vou tentar colocar ele aqui em cima. Sem quebrar muito. Também ajuda, bolinho. Não quebra. Porque ele não ficou as... O tamanho, né? Da... Da camada. Uniforme. Então... Tá quebrando. Ele ficou bem fofinho. Então, ele vai quebrar mesmo. Vai esparelar pra caramba. Mas tá uma delícia. Tá bom. Vou rechear. Cheguei aqui. Dei guaraná. Pra molhar... A... A massa. E eu comprei no... No... No combine. O último combine entre a japonesa. Que tão feliz quando colocaram... O... O... O guaraná nas prateleiras do... Do combine. Fica aqui só um pouquinho. Não vou usar tudo. Com o pincel eu vou espalhando e molhando. Deixar bem molhadinho. Pra ficar gostoso. Não molhar demais também. Encharcar o bolo. Senão ele vai virar... Uma coisa só quando eu... Incorporar o... O recheio. Eu poderia estar molhando com leite. Com suco de laranja. Ou com a própria calda do... A própria calda da fruta em calda. Que eu vou colocar ali no... No recheio. Eu não coloquei ainda. Não vou pôr. Deixei bem molhadinho. Mas só aqui em cima. Eu não deixei... Penetrar muito o... O guaraná. A fruta que eu vou estar colocando... É... Abacaxi. Ele já vem cortado. Então eu não vou ter esse... Esse trabalho de cortar. Como eu acho que eu não vou usar tudo isso... Pro recheio. Então eu vou colocar uma parte aqui. Acho que isso aqui dá. Pera. Vou colocar um pouquinho. Eu acho que isso aqui dá. Vou colocar o... Também não vou colocar todos. Só um pouco. Qualquer coisa eu vou colocando aqui depois. Eu não sei se a fruta era crua ou se tinha que colocar ela ali. Não faço ideia. Então vamos no... No achômetro. Tipo assim. Eu acho que é assim. Então vamos no acho que é assim. Se não é... Agora já foi. No próximo a gente melhora. No próximo a gente assala. Como eu disse pra vocês. É a primeira vez que eu faço... Bolo... Confeitado, recheado. Eu nunca recheei. Eu nunca confeitei. O meu forte é bolo simples. Então vamos ver como vai ficar isso aqui. Como eu disse. Alguns pedaços aqui ficou sem abacaxi. Então eu vou incorporar alguns. Escolhendo mesmo assim um pouquinho. Eu vou com fruta. Então tem que ter fruta, né? Vou tentar colocar a tampa aqui de novo. O que foi? Nosso bolo ficou assim. Ele ficou meio cadinho aqui na ponta, mas tudo bem. Não coloquei muito recheio aqui. Senão ia ficar ruim pra preencher depois. Eu vou colocar ele na geladeira. E amanhã eu começo a fazer a decoração dele. O confeito mesmo. E aí eu filmo e mostro pra vocês.